Este comerciante conta que o saldo do mês de dezembro foi positivo Com boas expectativas para os próximos dias, já precisou contratar novos funcionários Nossa expectativa é das melhores Dezembro já começou sendo um mês melhor do que os demais Principalmente setembro, outubro, novembro Já começou com um comércio forte, a gente já tem sentido umas altas aqui com a clientela E janeiro com o início do verão, esperamos que essas altas continuem Já contratamos, já estamos com dois funcionários novos já em treinamento E a expectativa não só aqui nossa, mas do comércio em si é que seja bom As condições estão boas, a lagoa está água cristalina do jeito que os turistas gostam E a gente está na expectativa boa Ele aposta no grande número de turistas em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos Atuante no segmento de reparo doméstico, espera aumento nas vendas Quanto mais turista, melhor, né? Porque mais casas alugadas, então mais reparos em casa, mais cuidados com as casas Então a economia em si de São Pedro da Aldeia depende do turismo, né? Então quanto mais turistas, melhor para a economia, melhor para o povo de São Pedro da Aldeia Da região dos lagos inteira Quem atua no ramo alimentício na cidade também está satisfeito com os números Nós esperamos dobrar essa expectativa, né? Até porque chegam muitas pessoas na região dos lagos E São Pedro da Aldeia é uma das cidades turísticas aqui na região dos lagos Esta outra empresária do segmento de vestuário está animada com a chegada do verão As vendas aumentam muito com a chegada do verão, com os turistas aqui na nossa cidade E a gente já tem visto isso nesse mês agora de dezembro com a chegada do verão Que tivemos umas vendas bem além do esperado De acordo com a Secretaria de Turismo, a expectativa é que a rede hoteleira do município Opere com cerca de 80% de ocupação durante o verão O cenário é animador E com a movimentação maior na cidade Os comerciantes estimam que as vendas aumentem em cerca de 50% São Pedro da Aldeia é uma das cidades movidas pelo turismo na região dos lagos Banhada pela Lagoa de Araruama O município é rota de acesso para outras cidades turísticas Como Búzios, Cabo Freio e Rio das Ostras Banhada pela Lagoa de Araruama